Eu jogava handball, jogava pelo Esporte Clube Pinheiros. Minha rotina era de treino. Treino todo dia, estudava à noite. Eu tive um acidente de carro envolvendo o ônibus, eu estava no carro. Eu estava voltando no caso e isso foi dia 24 de junho de 2009. Foi 5h30 da manhã. Eu estava voltando da casa de um amigo, mas não estava alcoolizado, não tinha bebido nada. Entrei em coma induzido para a recuperação e todo o trabalho que teve em relação às lesões que eu tive. O trabalho, teve a lesão axonal difusa, quando mexe a massa encefálica e aí teve o acúmulo de água, precisou drenar essa água. Tive perfuração dos dois pulmões, em torno de 15 dias mais ou menos fiquei em coma. Senti um sono, aquele sono que você não tem sonho e que está dormindo no edredom super gostoso, aconchegado. Os médicos acreditavam que minha recuperação fosse em seis meses e foi em um mês. Depois do acidente, tive que priorizar a recuperação, então os estudos foram deixados de lado. E continuava treinando, só que a recuperação, fazia toda a fisioterapia no clube. Desde o momento que eu tomei consciência do acidente, eu me posicionei claramente de que eu voltaria a jogar e que se não acontecesse era uma circunstância da vida, mas esse foco era muito grande. E quando teve o jogo foi uma emoção muito grande, assim, porque passa um filme na cabeça, das escolhas que você faz, do que você quer para a sua vida, essa experiência de reflexo que o coma traz, seja ele no momento ali, mesmo não diretamente perceptível, mas depois, acho que é o que fica para mim. Hoje eu percebo que eu estou muito mais focado no que, eu estou muito mais presente onde eu estou. Aí não mais como antigamente, que era só o foco do esporte, esse que me interessava e não importava nada mais. Acho que isso que, da rotina que muda, não só o resultado, que é a consequência, mas acho que mais do que isso, está empenhado naquilo que eu estou fazendo.